O Rei das Trevas, Ray Lee, é um personagem mítico dentro dos mares de One Piece Usado para comparações entre os níveis de poderes, mesmo com poucas informações a respeito das suas habilidades Mas o autor finalmente nos deu uma resposta de como mensurar sua força e poder Qual o nível definitivo de Ray Lee dentro da série? Por que ele é chamado de o Rei das Trevas? Quer saber mais sobre os poderes absurdos de Silver's Ray Lee? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje trazendo um vídeo que eu esperei muito tempo para fazer Sim, os níveis de poderes de Ray Lee finalmente confirmados e a fera é absoluta Tão forte que eu até me vesti a caráter aqui com o meu cosplay de High Leg, o perna alta Para trazer tudo para vocês, aonde ele se encontra no hall dos mais poderosos do mundo de One Piece Só que antes de eu falar, posso dar um recadinho rápido para vocês? Não consegui passar para a final do Premium Best Pois é, mais uma vez na repescagem e agora só tem uma vaga Então queria pedir esse favorzão para vocês, eu não gosto de ficar enchendo muito o saco Mas se você curte o canal, gosta do meu trabalho e puder me dar essa força Bota aí, bota aí que eu ficaria muito feliz realmente de chegar na final Pelo menos um top 3 ali para garantir esse troféuzinho E eu vou a caráter lá receber esse troféu Então o link está aqui no primeiro comentário Se você puder me dar essa força, se ainda não votou, agradeço de coração Recadinho dado, vamos falar tudo agora sobre o Rei das Trevas Silver's Ray Lee Então vamos lá meus amigos Silver's Ray Lee, Rei das Trevas Ex-primeiro imediato dos piratas Roger Conhecido como o braço direito do Rei Pirata Ele é extremamente poderoso Facilmente um dos personagens mais fortes já apresentados na obra de Eiichiro Oda E para entender isso, temos que olhar para as linhas deixadas pelo próprio autor Primeiro, temos a comparação Roger e Luffy Zoro e Ray Lee como sendo um espelho um do outro O que é bem legal, sem dúvidas é uma excelente dica Para todos verem o quão forte eles são Mas eu particularmente gosto da ambiguidade das entrelinhas de Ray Lee Porque ele é o único personagem que recebeu um tratamento parecido com The Shanks, o Ruivo Pouco aparece na série, mas quando surge uma aura mítica de poder emana E até salta para fora das telas Mas indo além de Shanks, Ray já começa com algo que supera o Ruivo Pelo menos em Pacto E isso vem da sua alcunha, o Rei das Trevas Afinal, qual a origem da alcunha de Ray Lee? Por que ele é chamado assim? Uma possibilidade muito legal é que ele seria um Rei literal E sabemos que o seu reino foi queimado logo no seu primeiro encontro com Roger Então ele seria da realeza, mas comido pelas trevas que o lado da pirataria representa E eventualmente o governo mundial e os marinheiros o nomearam como o Rei das Trevas Um rei que se tornou pirata A origem do seu nome inclusive pode nos dizer um pouquinho mais sobre a origem da sua alcunha Existe um fenômeno no nosso mundo chamado dispersão de Ray Lee Que é basicamente o termo para a dispersão da luz Um bom exemplo é a dispersão de Ray Lee na luz solar através da nossa atmosfera Ela é a principal razão pelo qual o céu é azul Ou então aquele avermelhamento do céu no pôr do sol ocorrendo Aquilo é a luz sendo dispersada E eu sei que agora você acabou lembrando de um certo embate de Ray Lee Que envolve bem a dispersão da luz E por conta dessa homenagem em seu nome O Rei das Trevas pode vir de sua posição ao lado de Roger Que representa a luz e Ray Lee a escuridão, a dispersão dela Isto porque ele poderia ter operado a tripulação durante a ausência de Roger E por fim ambos foram considerados reis Um dos piratas e outro das trevas A sombra do Rei Pirata A palavra japonesa para sua alcunha é Meio Literalmente o Rei Escuro Que também é uma palavra japonesa usada para Pluton E Hades, olha que legal Deus do submundo da antiga mitologia greco-romana E se aventurando um pouquinho aí nessas mitologias Hades e seus dois irmãos Poseidon e Zeus Tiraram a sorte para escolher quais reinos governariam após sua batalha contra os titãs Zeus recebeu o céu Poseidon recebeu os mares E Hades recebeu o submundo O reino invisível para o qual as almas dos mortos vão ao deixar o nosso mundo Portanto pode se referir realmente a como Ray Lee e Roger dividiram o seu governo Roger sendo o rei dos piratas e capitão E Ray Lee sendo o rei das trevas O vice capitão Um trabalhando e governando na sombra do outro no reino invisível Ele é igual a Roger Mas ainda está em sua sombra Mas não para por aqui porque o terceiro irmão Poseidon Não seria apenas o deus do mar Ele também é conhecido como o deus dos terremotos Barba Branca poderia ser a representação desse Poseidon para o Zeus de Roger E o Hades de Ray Lee Zeus é o rei dos deuses Poseidon governou o mar E Hades governa o reino invisível Três irmãos iguais separados pela sorte do empate Vale notar que a guerra que fez Zeus, Poseidon e Hades Os novos governantes Foi justamente contra o seu pai Cronos Cronos chegou ao poder como sendo o líder dos titãs E o que sabemos atualmente sobre o Rox de Zibak Que ele liderou um bando de monstros Verdadeiros titãs Contra os dragões celestiais Na sua tentativa de se tornar o rei do mundo E por que eu acho esse paralelo muito interessante? Porque quando Garp foi informado Que Ray Lee poderia estar no arquipélago de Shaboud Ele disse aos seus homens para não confrontar o rei das trevas de forma alguma E argumentou que os fuzileiros navais não deveriam lutar contra duas lendas Barba Branca e Ray Lee ao mesmo tempo Nenhum outro personagem foi tratado dessa forma em toda a série Porém, temos que ser sinceros também O rei das trevas ser apenas uma referência A ele ser o segundo em comando de Roger E portanto reinar em sua sombra Se torna um pouquinho controverso Porque todos os personagens Têm alcunhas por seus próprios feitos Kaido das feras é por conta da sua tripulação Roger o rei pirata por sua conquista Luffy o chapéu de palha por seu adereço Shanks pelos seus cabelos Big Mom por seus 897 filhos Até Osoro se tornou o rei do inferno por possuir a espada Ema E isso pode ser uma dica gritante de que rei das trevas pode ser algo muito além do que apenas ser uma sombra Quando pegamos a palavra trevas ela poderia se referir a alguém malvado Que sabemos que o rei li nunca foi e ele também nunca esteve vestido completamente de roupas escuras ou algo assim para ganhar essa alcunha então pode ser relacionado ao que? Ao seu haki sim rei das trevas tem muito a ver com seu poder Ele é um mestre em todos os níveis e as trevas talvez seja porque ele consegue a escuridão mais absoluta mais intensa em sua espada quando lutava com tudo Minha teoria é que rei li era o mestre do haki de armamento junto do revestimento de haki do rei no nível máximo Possivelmente um dos melhores do mundo Da mesma forma que Zephyr lá no filme Z tem o seu epíteto, sua alcunha de braço negro Acredito que o título de rei li também vem do seu domínio absoluto do haki de armamento e o revestimento do rei Coisas no nível que vimos aí com Camusari de Roger e Shanks Só que olha que legal, a história de One Piece ela deixou bem claro os efeitos que a velhice tem na capacidade de utilizar haki Barba Branca, a besta absoluta que foi Marineford Só foi capaz de convocar o mínimo do seu haki de armamento Não mais do que o necessário para conseguir desferir ataques em Loguias Mas ao mesmo ponto ele não foi nem mesmo capaz de utilizar haki do rei Por estar morrendo lentamente sem o seu suporte vital O mesmo pode ser dito de Monkey D. Garp Que até onde sabemos era um combatente de força bruta baseado puramente em haki E durante sua investida na ilha Ratnozu para resgatar Kolbe Confirmou que atualmente tem menos da metade da sua força anterior Mas Ray Lee é diferente Ele ao contrário dos outros nunca disse que o seu poder diminuiu com sua idade Na verdade ele nos diz que o seu vigor já não é mais o mesmo da sua juventude Ou seja, ele não consegue lutar por muito tempo em alta intensidade Sua estamina não é tão grande quanto a dos jovens E o legal é que o Oda ele não esqueceu de Ray Lee E acrescentou novos fatos para entendermos o quão poderoso ele é Então pergunta você o quão forte você acredita que Ray Lee era no seu auge E ele é atualmente O que eu posso dizer para vocês é que ele é forte o suficiente para ser casado com Shaq Sim, pode rir, mas é verdadeiramente um dos maiores feitos da história Tudo porque recentemente descobrimos que Shaq não é qualquer mulher Ela é uma ex-imperatriz de Amazon Lee E ex-capitã dos piratas cuja de duas gerações antes de Boa Hancock Shaq é conhecida por ter sido até perseguida pelo lendário fuzileiro naval O herói Monk de Garp E pode não parecer grande coisa Mas Ray Lee tem o haki conquistador que só Luffy conseguiu replicar Eles tem o poder de conquistar uma imperatriz E aqui ele até superou Luffy Porque não apenas já é casado com ela Mas também fez com que Shaq, uma ex-imperatriz Aceitasse abrir um boteco com ele Fora isso, há uma cena no anime muito divertida Que mostra Ray Lee insanamente poderoso E parando o ataque de uma zoa mítica Apenas com o dedo utilizando o Hiwo O haki de fluxo Embora seja óbvio que Marco provavelmente não está nem perto da sua força atual Durante esta luta, já que ele era um aprendiz A força básica de uma zoa mítica não é motivo de riso E um dedo com o Hiwo foi sacanagem aqui no anime São cenas engraçadas, mas que mostram o quanto o autor gosta dessa aura mítica Que o Ray Lee emana e coloca ele em um patamar realmente diferente Saindo um pouquinho dessa parte mais engraçada O auge do poder de Ray Lee na minha opinião De o quão insano de forte ele realmente é em relação a geração atual de piratas Acontece quando recebemos uma confirmação de que Silvers Ray Lee Era mais forte do que Marshall de Teach atualmente No capítulo 1059, Barba Negra fugiu de Amazon Lily Apenas porque temia o Ray Lee por sua reputação e não queria enfrentá-lo de frente No entanto, o Ray Lee admite que não está mais à altura E que se o Barba Negra realmente quisesse Poderia derrotá-lo com o esforço adequado Isso aqui é insano né galera Ele espantou um dos imperadores Que tem duas Akumas no Mi As mais fortes de cada uma dessas categorias Tudo porque o Barba Negra conhecia o legado do Rei das Trevas E por fim, vem a confirmação através da voz de Luffy Definitiva de onde o Ray Lee se encontra no hall dos mais fortes Capítulo 1091, quando Luffy se choca contra o Almirante Kizaru E acaba dizendo ao Almirante que agora ele está 100 vezes mais forte do que há dois anos atrás É o chamado de retorno ao capítulo 498 Quando Shaq diz a Luffy que o Ray Lee é 100 vezes mais forte do que qualquer um deles Luffy agora é um Yonkou Derrotou o Kaido e nos diz que está no patamar do seu mestre em força Isso evidencia bem o nível de poder que o Ray Lee tem E o meme, Ray Lee nível Yonkou, por ironia, se torna realidade Muito legal né galera Eu espero ainda ver Ray Lee navegando junto com os velhos piratas Roger Mais uma vez no Ouro Jackson Ele apontando sua espada à frente como Roger fazia para ajudar Luffy na guerra final É fato que não veremos esses personagens lutando contra piratas da nova geração Ou usando todo o seu poder O que eu gosto bastante é o respeito que Itiruda tem com personagens mais velhos Com Garp, com Barba Branca, com Ray Lee Ele sabe realmente criar essa aura que faz você gostar dos personagens Tornar eles fortes, badass Sem nunca mostrar eles realmente lutando Então é isso, o meme Ray Lee nível Yonkou continua vivo mais forte do que nunca Pergunta a você, você acha que o Ray Lee realmente no auge poderia lutar contra as feras da era atual? Deixe seus comentários, suas teorias Muito obrigado por assistir Se gostou desse vídeo deixe um like para eu saber Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau